Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei o valor de uma expressão numérica. Temos aqui essa expressão numérica e como é que nós começamos, professor? Nós começamos olhando para a expressão que está entre parênteses. No caso, temos aqui entre parênteses 7 vezes 3 mais 1. Começamos olhando para cá, tá certo? Vamos resolver o que aparece aqui entre parênteses 1 e o restante da expressão, professor. O restante da expressão a gente vai apenas repetir. Observe. Perceba que o restante da expressão a gente apenas repetiu. O que a gente vai fazer é começar a trabalhar com a expressão que aparece aqui entre os parênteses 1. Primeiro, tá? Temos aqui 7 vezes 3 mais 1. O que é que nós vamos fazer primeiro, professor? 3 mais 1 ou 7 vezes 3? A prioridade é da multiplicação. Então, primeiro vamos calcular 7 vezes 3 e colocar o resultado aqui. Então, quanto que dá 7 vezes 3? 7 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 7, dá 21. Então, 21. Tá certo? A gente ainda adiciona aqui. Com esse 1 eu vou apenas repetir. Ainda vamos trabalhar com a expressão que aparece entre parênteses. No caso aqui temos 21 mais 1. E o restante, professor, o que é que eu faço com o restante? Eu apenas repito. Perceba que o restante eu apenas repeti. Aqui nesse local eu vou colocar o resultado da expressão que aparece entre parênteses. Temos aqui 21 mais 1. Quanto que vai dar? Vai dar 22. E neste caso eu não preciso colocar, tá certo? Mais os parênteses. Eu escrevo apenas 22. Agora vamos trabalhar com a expressão que está entre colchetes. Ou seja, 4 mais 22. E o restante eu vou apenas repetir. Eu repeti aqui, ó. 15 mais... Menos 3 aqui eu repeti também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa expressão aqui que aparece dentro dos colchetes dessa vez. Temos aqui 4 mais 22. É o mesmo que 22 mais 4. 22 mais 4, ó. 23, 24, 25, 26. Então, essa partezinha aqui, ó. Dá 26. E eu não preciso mais escrever os colchetes. Ficamos apenas com 15 mais 26 menos 3. Neste caso, podemos fazer primeiro 15 mais 26 ou 26 menos 3. Eu vou fazer primeiro 15 mais 26. Quanto que dá 15 mais 26? Vamos fazer aqui no canto. 6 mais 5 é 11. Fica 1. E vai 1. 1 mais 2 é 3. E 3 mais 1 é 4. Então, 15 mais 26 dá 41. E o menos 3 eu repito. Agora, a continha que a gente tem que fazer é simplesmente 41 menos 3. Quanto que dá 41? Vamos tirar 3, ó. Tirando 1, fica 40, 39, 38. Então, 41 menos 3 é 38. Se você observar bem, 38 mais 3 dá 41. Então, 41 menos 3 dá 38. Observe. 38, ó. Bota mais 3. 39, 40, 41. Então, 38 mais 3 dá 41. E 41 menos 3 dá 38. Conclusão. O resultado da nossa expressão numérica é o número 38. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe um comentário com a carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Se você quiser ter aulas particulares comigo, professor Demócris Rocha, em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. Aulas particulares de matemática em domicílio. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!